Atenção, você está no Só Papos MMA. Neste canal você encontra os melhores papos sobre MMA, com treinadores, atletas novos e lendas do esporte. O link do vídeo completo está na descrição. Bom vídeo e inscreva-se no canal. Agora vamos voltar para a luta, aquela luta que você falou que é da briga. A briga? Eu contei poucas vezes essa história. Estou até escrevendo um livro agora com um amigo meu. Eu fiz faculdade de jornalismo. Tem um amigo meu que trabalhou muitos anos na Folha. A gente está fazendo um livro junto. Dessas histórias minhas, mas é um livro em uma pegada meio que self-improvement, tipo o desenvolvimento pessoal. Que lição que eu aprendi nessa história. E aí eu vou contar essa história até nesse livro. Mas resumindo essa história, eu fui para a Suécia. Não, mentira. Eu ia lutar o Mundial de 2004. Foi a primeira operação no joelho. Lembra que eu te contei? Sei, sei. Aí eu estava com o joelho fodido. Mundial de Jiu-Jitsu. É, consegui recuperar. E falei, cara, eu vou lutar. O médico falou, vai ser difícil, você não vai conseguir lutar. Meu preparador físico falou, cara, vamos tentar. E aí eu fui para o Rio. O Mundial era sempre no Rio. Eu ia lutar sábado. Na quarta-feira eu fui fazer o último treino mais fortinho, assim. Um pouquinho mais duro. Treinando com um aluno meu até lá. Ele tenta ficar por cima ali, tenta passar a guarda, né? Você que treinou, você sabe. E deu uma mexida no meu joelho, cara. E o joelho, tá, deu uma estaladinha, cara. O joelho fica desse tamanho. Eu não consegui andar, saí mancando. Falei, puta, entendeu? O que eu vou fazer? Tentei, fui até em acupuntura, tomei anti-inflamato. Eu fiz tudo, mas, cara, o joelho não... O menisco, quando ele tá machucado, ele dá umas beliscadas, assim, enche de... Acho que de líquido sinovial, alguma coisa assim, né? E ele te trava o joelho de uma maneira que você não consegue esticar nem dobrar a perna. Então, pra mim, eu imaginava até o joelho saiu do lugar, sabe essa impressão que você tem? Mas não é, ele só te trava. Quando esse líquido vai sendo absorvido, ele libera e volta. Mas demora... Pode demorar umas semanas, né? E aí eu falei, puta, fudeu. Fiquei triste pra caralho. Fui embora. Peguei um ônibus do Rio, vim embora. Nem esperei o Dia do Mundial pra assistir, nada. E eu tinha um seminário pra dar na Suécia. Nessa época eu já ia muito pra Escandinávia dar seminário. Pra Finlândia e pra Suécia eu fui muito, minha vida inteira, né? Por quê? Porque tem um público lá? Tem, tem uma galera lá. Tem. Eu fiz amizade com... Eu tenho amigos na Finlândia que são amigos, muito amigos meus. Até hoje eu fui pra Finlândia, sei lá, 11, 12 vezes. Vezes que eu fiquei duas semanas, três semanas. Fui muito. Pra Suécia fui bastante, pra Dinamarca também. Né? Eu acabei viajando muito por causa da luta, que era até um sonho de infância, né? Viajar era uma coisa que eu amava. E viver de luta. E deu tudo certo, né? E aí eu ia pra Suécia. Então eu falei, cara, eu vou recuperar esse joelho aqui, vou ficar quietinho, porque eu preciso, cara, é uma grana, é importante e tal. E aí eu vou pra Suécia e um dia lá o Valdo, que é o cara lá, o responsável amigo meu, até hoje tem academia em Estocolmo, na época era em uma outra cidade pequenininha. Eles eram segurança de todas as baladas da cidade, né? Então ele ia à noite, sei lá, era uma sexta-noite. O Demi, a gente vai ficar lá na balada. Você quer ficar com a gente? Eu falei, ah, fico lá com vocês e tal. Porque os seguranças eram da academia, né? E era uma balada de dois andares e no andar de cima tava tendo um showzinho. Uma balada meio que rolando um showzinho de uma banda ao vivo. Eu sentei num canto, fiquei ali assistindo e tal. Aí tomei uma cerveja, tomei um vinho, já não sou de beber muito. Já tava meio assim, né? Só que nessa cidade, cara, tem umas gangues que vêm do Oriente Médio, que é pessoal de imigrante, mas que formaram umas gangues ali que, pelo que eles falaram, cara, é o pessoal que comanda, sei lá. Suécia é muito seguro, mas esse lugar específico tem um negócio de tráfico de arma, de tráfico de droga ali e é meio dominado por essas gangues. E os caras, a cidade é muito pequena, os caras conhecem, né? Quem é, quem não é de lá e tal. E aí eu tô lá no canto, aí sabe como é que é igual balada fora do Brasil também? Duas horas da manhã acende toda... Pra mandar o pessoal embora. Pra mandar o pessoal embora, acabou e tal, por lei. Aí pá, deu duas horas da manhã, acendeu todas as... Os seguranças todos desceram pra evacuar o pessoal, pra cobrar o que tinha que cobrar, sei lá. E eu fiquei ali sentado, falei, eu vou esperar o Valdo terminar lá e vou descer. Eu levantei e falei, eu vou descendo lá pra ficar com eles. Porque os seguranças eram o meu... O Valdo, esse amigo meu, ele era meio que o chefe ali da segurança e os outros caras até treinavam na academia. Quando eu levantei, tinha alguns caras dessa gangue ali, eles me viram. E coisa de cidade pequena, sabe? O cara veio... É... Querer vir pra cima de mim meio que pra me agredir, mas não me agredir, ele veio me empurrar. E veio botar a mão aí... Do nada, do nada, do nada. Os caras eram folgados pra cacete, cara. Porque os caras meio que comandavam ali, né? E eu tive uma... Como se diz em inglês? Uma overreacting. Porque eu também não precisava ter feito o que eu fiz. Hoje, olhando pra trás, eu acho que... Eu nunca teria isso, mas eu acho que eu tava meio puto com o negócio do joelho. Sabe, machucado a minha vida. Tava meio foda com essa parte de luta. Eu tava puto que meu joelho não melhorava. Eu tinha me machucado de novo lá na Suécia, dando aula e tal. E a hora que o cara veio botar a mão em mim, eu joguei uma cotovelada nele. Na cara dele. Mas essa cotovelada foi tão forte que ele não voou pra trás. Ele simplesmente implodiu, sabe? No lugar, assim. Sabe quando o cara cai em cima da própria perna? Tipo, torre gêmea. É, ele... Cara, a hora que ele caiu, meu primeiro pensamento foi assim. Cara, Deus, por favor, cara. Me ajude que eu não tenha matado esse cara. Ai, cara. Porque, cara, foi muito forte. O cara apagou na hora. Eu falei, cara, imagina eu matar esse cara. Eu tô fudido. Eu vou ficar preso aqui no seu pro resto da vida. Entendeu? Fudeu. E... Foda-se. Ninguém vai saber que ele que veio me agredir, né? Que no fim... A história vai... A história é essa. Eu matou o cara, né? Eu falei, fudeu, cara. E nisso que eu pensei... Assim, foi dois segundos eu pensando isso. Falando, meu Deus, o que eu fiz? Machuquei o cara de verdade. Eu tomei um soco na cabeça. Porque ele tava com outros caras. Eu não tinha visto, né? Os caras vieram porque eles estavam em grupo. Aí tomei um soco, dois socos... Tum, tum. Senti dois socos. Saí pra trás. Pra ver o que que tava acontecendo. Entender a distância, né? Só que essas coisas são muito rápidas, né? E armei, assim, uma guarda. E falei, bom, beleza. Agora eu vou ter que brigar com os caras. E vou brigar. E daqui a pouco chega a segurança também. Os caras que eu conheço vão separar. E falei também, ninguém sabe lutar. Tá tranquilo. Só que eu não tinha visto. Tinha um cara pequenininho do meu lado, baixinho. Se ele veio quietinho... Isso eu tô falando, foi cinco segundos. Seis segundos. Era muito rápido, né? A cotovelada, dois socos. Andei pra trás. Veio o cara e me deu uma porrada na barriga. Caramba. E aí eu falei, cara, esse cara não me... E eu disse, esse cara não me deu uma porrada na barriga. Ele me deu uma facada. Eu já me liguei na hora. O quê? É, porque o que que eu me liguei? Eu falei, cara, esses caras não sabem brigar. Eles só tão armônico... Se o cara não é um boxeador muito bom, né? Um cara que entende muito... Ele nunca vai jogar na sua barriga. Ele só vai jogar na sua cabeça. Não é? Vai tentar vir te machucar no rosto. E a hora que ele bateu a mão aqui embaixo, eu senti uma pancada aqui e eles saíram correndo. E eu botei a mão assim, porque eu fiquei, cara, com um negócio assim, cara. Eu tinha um negócio na cabeça que eu falava, não posso deixar entrar ar. Não posso deixar entrar ar. Porque se pegou alguma... Sei lá, alguma coisa. Se entrar ar, pode dar uma embolia. Eu entrei nessa paranoia. E eu não sabia se tinha tomado a facada. Eu só senti a porrada. Mas eu desconfiei. Esses caras saíram correndo. Aí eu fiz assim, né? Eu peguei e dei uma olhadinha assim, minha camisa empapada de sangue. Aí eu falei, puta que par... Nisso que eu falei isso, veio um cara gigante e me segurou por trás. Ele achou que eu tava arrumando confusão com os caras, né? A gente tava brinco. E meio que me deu aquela poção de double, né? E eu não queria tirar a mão daqui. Então eu não quis fazer nenhuma defesa pra tirar ele das minhas costas. Porque eu falei, cara... Eu não posso tirar a mão daqui, senão eu vou morrer. E nisso, eu falei, cara, será que esse cara tá me segurando pros caras virem me esfaquear? Caralho, você deu uma paranoia. É, aí eu vi que não. Aí eu comecei a gritar, Valdo, Valdo, Valdo. Ele tava no andar de baixo. Aí os caras... Ele já subiu correndo. Ele falou, cara, parecia um pesadelo. Eu ouvi você gritando. Aí o cara já me soltou. Porque ele viu que eu não tava arrumando confusão. Eu acho que o cara era amigo do segurança. Sei lá, ele veio me segurar. E eu não queria tirar a mão daqui. Então, ele me segurou, mas eu continuava com a mão aqui. Porque eu falei, eu não vou tirar a mão daqui. Eu falei, Valdo, o Valdo, esse amigo meu... Ele é filho de chileno com uma sueca. Ele é sueco. Mas o pai dele fugiu na época da ditadura do Pinochet aqui do Chile. Era guarda pessoal do Salvador Allende. Fugiu da ditadura, né? Porque ele ia ser morto aqui no Chile. E foi pra lá, casou com a mãe dele. Então ele fala, espanhol perfeito, sueco perfeito, inglês perfeito. E português perfeito. Porque ele morou... Ele morou, não. Ele vinha muito pro Brasil treinar jiu-jitsu. Ele é faixa preta. Ele aprendeu, né? Ele já sabia espanhol de nascença e tal. Falei, Valdo, cara, os caras me deram uma facada. Putz que pariu. Não sei o que era. Ele, calma, calma, vamos pro hospital. Aí deixou os caras encarregados lá e me levou pro hospital. Aí fui pro hospital. O médico até chamava Fuad Kacebe. Engraçado que tinha um médico de infância nosso. Chamava Fuad Kassab. Eu falei, caramba, olha que coincidência, cara. Era Kassab e outro Kacebe. E... E aí o cara olhou o tal e examinou e falou, cara, você deu sorte. Porque foi bem aqui e só pegou gordura e músculo. Subiu aqui. Ou não foi profundo? Não, não foi profundo. A faca não era muito grande também. Era um canivete, eu acho. Você deu sorte que não aconteceu nada. Mas eu quero que você volte aqui, sei lá, seis da manhã pra gente fazer uns outros testes pra ver se não deu alguma hemorragia. Só pra garantir, né, interna. Aí eu fui pra casa, eles deram um ponto e tal. Fui pra casa do meu amigo e eu lembro que eu não queria dormir, cara. Porque eu falei, cara, e se eu dormir e morrer? Né? Você fica na paranoia. Eu falei, cara, ele quer que eu volte às seis da manhã pra ver se não tem nenhuma hemorragia. Só pra ter certeza. Ele falou que tá tudo bem. Mas você sabe como é que é médico, né? Tudo bem? Será que tá tudo bem? Aí eu falei, mano... Aí comecei a ler um livro. Eu tava lendo um livro. Eu chamava Os Borges da... Era um livro contando a história dos Borges que foram papas lá na... Sim. E aí, cara, era uma parte bem de tortura ali. Nossa Senhora. E eu com aquela dor e uma dor. Porque depois dói. Na hora não dói. Mas depois dói pra cacete, né? E aí doendo. Queima? Como que é? Cara, dá uma câimbra aqui. Fica dando uma câimbra que não para. É horrível. E mesmo com analgésico e o caramba, eu ficava doendo pra cacete. Eu sei que eu voltei às seis da manhã lá. Ele fez uns testes. Eu falei, não, tá tudo bem. Não tem nada. Depois os caras me levaram no museu nesse dia. Cara, eu não conseguia nem curtir. Eu fui porque eu tinha combinado com os caras. Os caras que iam ser gente boa. Mas assim... Aquela dor horrível o tempo todo. Não falei pra minha mulher que eu fiquei preocupado dela morrer do coração. Se assustar. Aí quando chegou aqui, eu também não falei. Aí um dia um amigo meu ligou em casa e falou, ó, Demian, tá bem o negócio da facada. Aí ela descobriu. Aí eu expliquei pra ela o que tinha acontecido. Ela falou, porra, que... Imagina, cara. Você podia ter morrido. Não sei o que. Eu falei, é... Aí essa é a história, entendeu? Eu nunca briguei na balada da minha vida. O dia é que eu briguei na facada. Sem ver da onde veio ainda. E esse cara viria aqui na época da eleição? Adélio Bispo. Adélio Bispo. A gente descobre que esse é o mesmo cara aqui. Só que é o Bolsonaro. Só que é o Bolsonaro, cara. Que doideira, cara. Loucura, né? Então você não sente a faca entrando? É como se fosse uma porrada só? É, você sente só uma porrada. Porque é, você tá quente ali, né? Na adrenalina, na situação. É igual luta. Luta assim. Os caras, ah, dói. Não dói nada na hora. Você não sente nada. Mas depois que passa, que esfria. É isso, entendeu?